E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Incrivelmente o Rafa acabou de acordar e ele tá com uma cara de sono e uma voz grossa do caramba, parece que é um trovão né gente? Enfim, vamos ver aqui a briga que tá tendo da Juliette com o Gil, uma briga que a gente vai acompanhar aqui no canal do Rafa né, Cauã Rafa E bom gente, vamos nessa, só que ele queria mandar um abraço aqui o pessoal que tá seguindo no Instagram, a gente precisa mandar né, como de costume Então eu peço, segura o coraçãozinho, se você quiser mandar um abraço também, vai lá e segue a gente A Carol, forte abraço Carol, muito obrigado por seguir a gente, Amanda, Lucas, Ganso, eita nóis, olha quanta pessoa, Rafa tá dormindo aqui em pé É, Mulverana, Mulverana, eita nóis, é, eu, MKDK, Júnior Rocha, eu, Júnior Oliveira, Josiane, eita nóis Alan, Ordlan, meu Deus, é tanta gente mano, Antônio Gabriel, e eu acho que já foi né, já foi aqui, o Rick Sampaio já foi, eita nóis, muito obrigado aí gente por estarem seguindo a gente Fico muito feliz aí pelo carinho e apoio de todos, vamos ver isso aqui Eita Ô louco gente, ô louco, vamos deixar aquela educação aqui no canal do Cauanda no Rafa, vamos ler esses comentários Começou o mimimi contra a Juliette, vixi, Gil caiu no paredão, é rua, vixi, pega fogo no cabaré, eita nóis É, pega fogo no cabaré por fora, por dentro, eita, é, quero o Gil no paredão, vixi, o pessoal já ficou revoltado com o desrespeito do Gil Ai que infantil, parece uma criança, meu Deus, pior que é né, fica batendo palma Ai Gil, você decepcionou Gil, pô Gil Ai você pediu pra sair irmão, tá tretando logo com quem né gente, tá tretando com a Juliette, aquele ditado Tu vira sua boca pra falar mal de Juliette, meu amigo, senão você vai tomar um sapecão aí Gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, o Rafa tá acordando agora, tá certo? Quando o Rafa acordar completamente, aí ele volta 100%, agora aqui ó os olhos vermelhos, acabei de acordar, tamo junto gente